Olá pessoal, quem pensa e enriquece de Napoleão Hill é o nosso tema de hoje, é o nosso pocketbook de hoje. Vamos descobrir a fórmula mágica que cria milionários e garante o sucesso em sua vida. Gente, vem comigo que nessa eu tô ansiosa. O que você tem feito para alcançar o enriquecimento? Boa pergunta, eu fico me perguntando. Bom, tenho trabalhado bastante, mudado as estratégias e focado no meu propósito. Pode ser uma dica boa pra você. Vamos ver o que ele diz? Fala o seguinte, atualmente muitas pessoas têm o desejo de alcançar essa situação privilegiada, porém poucas conseguem. Saiba que o segredo vai muito além de apenas se enriquecer monetariamente, perpassando a ter sucesso em qualquer esfera da sua vida. Venha conosco que vamos te apresentar diversas dicas e ferramentas para se tornar bem sucedido em todas as áreas da sua vida. É o que eu desejo pra mim e pra você. Simbora? Gente, esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, ele foi traduzido em 2009, tá? O seu principal objetivo é o de ajudar a alcançar o tão sonhado sucesso. Por isso, o autor estudou por mais de 20 anos os princípios, as características e os segredos essenciais em comum que as 500 pessoas mais poderosas do século XX possuíam. Henry Ford, Theodore Roosevelt, Thomas Edison, entre outros. Quem Pensa Enriquece, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, é considerado um best-seller. Se você deseja se interar de todos os detalhes do livro, a edição completa, com seus 15 capítulos, distribuídos aqui, ó, ao longo de suas 246 páginas, este livro aqui está disponível em inglês e português no nosso blog. É só você entrar no artigo, Quem Pensa Enriquece, e lá você consegue comprar. Vamos falar um pouquinho sobre o autor? Napoleão Hill nasceu em 1883 nos Estados Unidos, iniciou a sua carreira aos 13 anos de idade como repórter. E ela já foi consolidada nos princípios do sucesso, estudando e investigando grandes vencedores e suas respectivas carreiras e, posteriormente, compartilhando esses ensinamentos e influenciando milhares de pessoas no mundo. Além disso, ele foi assessor de dois presidentes dos Estados Unidos e escreveu também best-sellers na área de realização pessoal, como A Lei do Triunfo, Quem Vende Enriquece, Mais Esperto Que o Diabo, entre outros. Vamos lá? Este livro é indicado para quem, Lili? Este livro aqui é indicado para você que busca uma maneira de alcançar objetivos na vida através de boas condutas e intenção de pensamentos positivos. Além disso, você poderá ver como traduzir as metas corretas em ações, habilidades e conhecimentos para alcançar o sucesso. Depois da leitura, eu te garanto, o seu olhar para a vida vai ser totalmente diferente. Você vai desenvolver conceitos sobre enriquecimento que estão fixos em sua vida. Este livro ajudou milhares de pessoas a alcançarem resultados fantásticos no mundo dos negócios e agora chegou a nossa hora, meu amigo. Vem comigo! As principais ideias do livro, os pontos-chaves deste livro são As atitudes são consequências dos seus pensamentos. Eu acredito nisso. Tenha um propósito ardente, bem definido. Foi o que eu disse no início do vídeo. Tenha fé. Faça um plano. Obtenha ajuda de outra pessoa para ir longe. Eu tenho meu mentor. Isso é muito bom. Elabore o seu subconsciente para o sucesso. Mude como você conversa com você mesmo. E o mais importante, nunca desista. Separamos para você os nove dos treze princípios apresentados por Napoleão para obter sucesso e ficar rico. Então vamos logo ao que interessa. Overview 1. Princípio básico para o sucesso. Desejo. Olha só. O primeiro passo para se tornar rico pode parecer simples, mas esse desejo tem que ser um verdadeiro sangue nos olhos e possuir uma boa dose de persistência. Um exemplo que o autor utiliza aqui no livro é de Thomas Edison, que mesmo depois de 10 mil experimentos fracassados, conseguiu alcançar o objetivo de criar a lâmpada elétrica. O desejo, gente, deve ser planejado com a maior precisão possível que gere o máximo de entusiasmo. O autor relata que para desenvolver esse desejo é necessário seguir seis passos, sendo eles. Primeiro, estabeleça a quantia fixa que você deseja. Informar o que pretende dar em troca da quantia recebida. Estabelecer um prazo, fazer um plano detalhado para executar o seu desejo e começar agora, independentemente se está preparado ou não. Fazer um documento copilando todos esses pontos anteriores. Ler esse documento duas vezes ao dia, sempre antes de deitar e ao acordar. É também importante imaginar como será quando estiver na posse desse dinheiro. Eu faço esse treinamento, tá gente? Fé. O conselho do autor é que você tenha uma fé firme em si mesmo, afinal, é ela que vai garantir que consiga alcançar seus desejos. Você é resultado de seus pensamentos, portanto, tenha pensamentos positivos para o seu subconsciente. É ele que vai alimentar a sua fé, além disso, lembre-se de que ele é o responsável por transformar seus pensamentos em realidade. Se você pensa que não consegue, você está certo. Se você pensa que consegue, você também está certo. A escolha é sua. Uma forma de possuir pensamentos positivos e alcançar aquilo que você tanto deseja é possuir autoconfiança. O autor apresenta cinco passos para se tornar autoconfiante e eu quero mostrar para você esses passos. Primeiro, você é capaz de alcançar o seu objetivo. Seja persistente e comece a agir agora mesmo. Os pensamentos dominantes se tornarão realidade, portanto, tenha em mente a pessoa que você deseja se tornar. Separe dez minutos do seu dia para realizar uma autossugestão que é vista como os pensamentos enviados do consciente para o subconsciente que temos controle. Uma dica, faça a autossugestão em um lugar calmo no qual não possa ser interrompido. Além disso, repita em voz alta o documento realizado com o seu desejo e se imagine diante da posse dos seus objetivos. Escreva seus objetivos e propósitos e nunca desista. Elimine todas as negatividades. Elas não te levarão a lugar nenhum. Leve positividade e benefícios a todos, até aqueles que você não conheça. Uma sugestão é, ao final do dia, você colocar lá o que você fez, o que você é grato e o que você quer melhorar. Dez pontinhos ajudam bastante. Conhecimento especializado em imaginação. Napoleão caracteriza o conhecimento especializado como um potencial de poder. Afinal, sem colocá-lo em prática e convertê-lo em atitudes, ele não nos leva ao alcance dos nossos objetivos. Ainda segundo o autor, a necessidade de continuar aprendendo por toda a vida, ela é real. Existem diversos meios e maneiras de realizar isso, expandindo o conhecimento de maneira prática. Mas também não é possível ter conhecimento de tudo sozinho. Então, um conselho que o autor dá no final dessa parte é que, às vezes, é mais prático possuir uma rede de contatos de especialistas que repartem o seu conhecimento do que aprender de tudo. Olha que legal. Eu tenho uma rede de apoio, que eu chamo. Outro ponto destacado pelo autor é a imaginação. Ela é responsável pela solução quando estamos nas limitações e é encarregada de descobrir como mudar as coisas e levantar melhorias. Tudo isso ajuda a impulsionar o nosso conhecimento para o sucesso. Planejamento organizado. De acordo com o autor, você tem que contar com a ajuda de outras pessoas para fazer o seu planejamento. Os planos perfeitos só são alcançados com diversas pessoas, habilidades e diversos conhecimentos. Napoleão sugere que você crie um pequeno grupo de pessoas que possuam os mesmos desejos e fé que você pretende alcançar. Além disso, tente encontrar com esse grupo regularmente, pois ele vai te gerar boas ideias e fazer com que tenha pensamentos que nunca teria sozinha. Mesmo assim, pode ser que os seus planos falhem, mas eles só falham se você desistir. No seu plano, você tem que ser o líder. Para isso, o autor julga os principais atributos da liderança como determinação, planos e direções definidas, simpatia, atenção aos detalhes, responsabilidade, cooperação com grupos, coragem inabalável, autocontrole e senso de justiça. Nós, aqui na Voito, preparamos para você um e-book com cinco práticas exemplares de liderança. E o melhor, haha, é de graça. É só você entrar no nosso blog, no pocketbook deste livro. Você encontra um link para baixar agora e de graça. Bom, além disso, a principal característica de um líder é a autoanálise. Assim, é necessário conhecer seus pontos fracos e fortes. E perceber se seus objetivos estão sendo concretizados. No livro, encontramos uma série com 28 perguntas a serem respondidas para te auxiliar na sua autoanálise. Nesse livro aqui, ó, que você pode encontrar no nosso blog. Decisão. Napoleão relata que uma característica comum entre os entrevistados de sucesso é que eles são capazes de tomar decisões de forma rápida e ficam confiantes dessa decisão. Não envolva muitas pessoas em suas decisões, pois isso pode fazer com que haja muitas confusões e que, assim, suas decisões sejam interferidas. Opte por tomá-las sozinha ou aceite conselhos de grupo master. Afinal, ele tem um objetivo similar ao seu. É hora de colocar o ditado popular em prática na tomada de decisões. Mantenha os olhos e ouvidos abertos e a boca fechada. A arte de ouvir. Persistência. Mais um ponto. Todo caminho possui obstáculos e o vencedor é aquele capaz de colocar a persistência em prática e seguir até alcançar o seu objetivo. O autor afirma que a persistência é fundamental para manter o foco naquilo que você deseja e não o perder de vista. Foco é força. Napoleão passa algumas dicas para que você consiga ingerir uma dose de persistência todos os dias. Vem comigo. Primeira, saber bem o que se quer. Segunda, ter intenso desejo. Terceira, ter confiança. Você tem capacidade de executar o que planeja. Ter planos bem organizados é a quarta dica. Desenvolver um conhecimento baseado na experiência e observação é a quinta. E a sexta, ter cooperação e força de vontade. Mais um ponto importante, o subconsciente. De acordo com o autor, todos os seus pensamentos são originados em seu subconsciente. Preencha seu subconsciente com ideias positivas e pensamentos de que seus desejos já foram alcançados. Caso contrário, encontrará ideias negativas para preencher o vazio. No livro, são levantadas sete emoções que influenciam positivamente no seu subconsciente, sendo elas desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance e esperança. Sexto sentido. O sexto sentido também é conhecido como a imaginação criativa. Pode ser entendido como uma intuição, ou seja, como se preparar para as oportunidades e para as ameaças. Mas para que você aplique o sexto sentido, é necessário que tenha aplicado todos os outros princípios e que sua mente esteja repleta de pensamentos positivos. Lembre-se de que não é possível realizar nada sem que haja um pensamento. Este ponto agora, preste atenção, fantasma do medo. Para que você se torne rico, é necessário eliminar alguns medos presentes em nosso dia a dia. O autor lista os seis medos básicos. Medo da pobreza. Medo da crítica. Medo das doenças. Medo de perder alguém amado. Medo de envelhecer. E medo da morte. Todos esses medos não passam de um estado de mente. E você tem total poder de controlá-los e eliminar qualquer fracasso ou falta de atitude. Delícia de leitura. Eu adorei. Vamos saber o que outros autores estão dizendo? O autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre. A jornada para o enriquecimento deve começar o mais cedo possível e ela consiste na avaliação de suas finanças, criação de metas pessoais e busca pelo conhecimento necessário para atingir seus objetivos. Em Inabalável, Tony Robbins dá um conselho valioso. Se você não tiver cuidado, os impostos podem eliminar facilmente 30% ou mais de seus retornos sobre os investimentos. Por isso, é importante prestar atenção somente no montante líquido que você, de fato, vai conseguir manter. Todos os bilionários que o autor conheceu têm uma característica em comum. Eles e seus consultores são realmente inteligentes nesse tema dos impostos. Segundo a autora Linda Gretton, é necessário planejamento financeiro ao longo prazo, com a crença em suas habilidades e autocontrole para um plano de poupança e investimento. Lili, amei tudo isso. Mas me dá algumas dicas aí para eu colocar na minha vida? Simbora! O primeiro passo para você começar a colher os resultados é dar início agora, agindo imediatamente e tendo paciência e persistência. Afinal, raramente a riqueza acontece por acaso ou sorte. Todos os ensinamentos que o livro nos traz são voltados para um enriquecimento, mas os princípios apresentados podem ser aplicados em qualquer área da sua vida para obter sucesso. Você pode se tornar uma pessoa melhor em todos os sentidos da sua vida. Eu acredito e digo mais, quando você muda, o seu mundo todo muda. Gostou? O que você achou? Dê um feedback aqui para a gente? Curta, compartilhe. Se quiser comprar o livro, é só entrar no nosso blog. Lá tem o link dentro do pocketbook e você leva esse livro aqui para você. Tem alguma dica bacana para a gente? Manda para cá! Tchau! 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 Tchau!